Fala galera aqui, eu me chamo Bia, eu me chamo Nicolas, e hoje nós estamos trazendo pra vocês aqui no canal a mais nova música do Shine Meu amigo, e é uma música lá do Drop, do FNAF, que no caso eu acho que o personagem é o Golden Freddy, It's Me Caraca, parece aquelas paradas de terror, eu sei que é de terror, mas o It's Me parece ser de terror de verdade Porque a galera do japonês, não, que japonês, americana Eu lembro lá do It É, mano, é muito doido, então, velho, vamos ver a gente, velho, assim, a gente sabe mais ou menos da história do FNAF Recentemente a gente fez até um acau lá no Discord, pra ter maior entendimento da obra, dos personagens e tudo mais Então vamos ver como é que vai ser a visão do Shine relacionado a esse personagem Aproveita e se inscreve aqui no canal, se você não for inscrito, deixa o like que ajuda muito a nos acompanhar lá na roxinha Lives diárias de segunda a sábado a partir das 18, então Parte o projeto Então galera, vamos lá começar E o link do vídeo original vai na descrição Amigo, só vamos Atenção, é importante avisar que o Drop FNAF não se responsabiliza por donos à propriedade ou pessoas Legal esse comecinho Caraca, é aquela sensação de quando você morre E o jogo esse, mano, tu quer continuar Agora, mas eu vou Mas eu vou, vou de novo, morrer de novo, mas eu vou Ahahahah 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 Pediçaria, Fred Fazbear Para adultos e crianças Mas preciso dizer Há algo errado nesse lugar Uma bela amizade se desfaz Crianças que não foram vistas mais Seus passos nos corredores No silêncio ainda se ouve Em 83 seu sangue vem escorrer Seus tratos com eco ainda consigo ouvir Nos corredores veem mais as cinco crianças Lá de outro grande sentir Se arrependerá pelo que fez a mim Só o que eu devia estar aqui Caraca Nossa Cara Cara, um bom Foi isso que me foi mais bom É só olhar no cartaz Ah, 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 ah Com credente da rua Seu sangue mexe no ar Então eu me encargo Com doença Então eu venho escutar Com você com as crianças Ela se tentou pra contar Será que é seu dia de sábio Espera a noite chegar As horas demoram a passar Um grudor de terra Caraca, mano Caraca, mano Mas, e quanto a nós? Que momento é irrelevante Eu deixarei que o Willis saia a ilha Se você morrer pra mim seria um pesadelo Nos esconderá como os Big Trudas E se voltar Será um grande prazer vê-lo Feridas que confundem mãos e cicatrizadas Chequendo fecho suas faces defamadas Olha, eu já entendo o sorriso Você não entende a nossa E nunca te dará Essa nossa agonia Willis Que as almas te atormentem Por toda a sua vida Essas tuas crianças Vero te visitar Todas reunidas pra te ver queimar Nossa senhora Fuge e não vai mais Sejamos como lindas nessa questão Eu juro que eu também quero Descansa e paz Mas primeiro você precisa sofrer Não vai poder brincar Não tem que esquecer as câmeras Foi isso que me faz mais forte Só olhar no cartaz Entrada de terror Seu sangue mexe no lugar Então não vai brincar Pode brincar Então vai escutar Com você das crianças Elas tentam perguntar Será que é seu dia Mano Caraca Mano Será que é o Shine que está fazendo esse screamozão louco? Ei, dá mesmo Dá mesmo Mano Porque a voz do Shine é muito É muito mais tipo assim É muito mais delicada É muito mais suave É muito mais agudinha Será que ele está fazendo? Mano Velho se foi e está fazendo Ei, Shine Isso garantiu E a letra passa muito medo Eu acho que a história de FNAF Pelo menos pra mim Ela é o verdadeiro terror É completamente diferente Tipo assim Ah, um demônio veio pra terra E está aterrorizando uma família Está mexendo uma cadeira Está mexendo um copo Aqui não, gente É um cara que tirou vidas de crianças E os espíritos estão aprisionados dentro de boneco Isso aqui é o verdadeiro terror E você vai dar pra voltar pra ficar perseguindo ele Sim E tipo assim Aí ele ainda fica preso dentro de um também Aí aqui até na lei do Shine Que é que é representando o pessoal A gente falou assim Mano, eu não vou descansar até te ver sofrer mais e mais e mais e mais Sim Mano, muito bom Imagina como é que não tá Porque tipo assim São crianças Sim Que foram, né Mortas O espírito ficou preso dentro desse bicho Não tem como descansar Eles não querem vingança, né Quer vingança e é isso É pesadíssimo a história de FNAF Eu achei incrível Toda parte desse scream aí Que eu não esperava E no meio da música Cara, teve aquela parada preto e branco De câmera Cara, aquela ali foi macabro, velho Aquela parte ali, meu amigo Eu fiquei até com medo Porque tipo assim Normalmente Os relatos Relato É sempre gravado por câmera Sim Porque a pessoa não tá lá Aí quando vai ver, mano É o AK desse mexendo É uns votos passando Eu senti essa mesma sensação Quando eu tava vendo aqui O vídeo da música som do chat Mano O, mano, o Shine Ele é muito versátil, né, cara Ele consegue colocar Ele trouxe uma vibe totalmente diferente É um negócio de scream com terror Aí do nada solta uma música de amor Aí do nada de romance Aí do nada De motivação De motivação Mano, Shine Você é incrível, meu amigo A sua versatilidade, ó É a mil Então, galera É isso É um dos melhores Caso você queira que a gente traga As outras músicas do Trono É só deixar aqui nos comentários Qualquer coisa Se eu não conseguir postar o vídeo aqui no YouTube A gente vai reagir em live Beleza, então, galera É isso Estamos ficando por agora E até a próxima Tchau, tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti